Você quer escutar sua música um sertanejo, um piseiro ali, um pagodezinho Você não pode, porque chega uma desgraça pra pedir o diabo no bicho, o satanás no bicho Ah, eu tenho H no bicho, né vida? Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo O Rio, atualizações, empurra, empurra Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Ah, eu tenho H no bicho, né vida? Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Alô, torre prostituta, seu putão Volta pra atorar, papai Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Eu vou comer tudo, comer tudo O Rio, atualizações, atualizações Hoje eu vou fazer pra você tá de x-tudo Se eu pedir pra sentar, você senta Se eu pedir pra quicar, você quica Então vem rebolando gostoso, novinha safada em cima da minha pica Cresce talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descobre Cresce, desce talarica Cresce, desce talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descobre Cresce, desce talarica Cresce, desce talarica Cresce, desce talarica Cresce, desce talarica Se eu pedir pra sentar você senta Se eu pedir pra quicar você quica Então vem rebolando gostoso novinha safada em cima da minha pica Desce, desce calarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descobre Desce, desce talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descobre Desce, desce talarica Desce, desce talarica Desce, desce talarica Desce, desce talarica Ah, eu pego no peixe, né liga Atualizações, o trabalho do momento Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento A torre prostituta é ela que comanda Quando ela toca com a raua balança Quando ela toca com a raua balança Quando ela toca com a raua balança Sobre atualizações, o bravo do momento Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento A torre prostituta é ela que comanda Quando ela toca com a raua balança Quando ela toca com a raua balança Quando ela toca com a raua balança Sobre atualizações, o bravo do momento Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento É a torre prostituta é ela que comanda Quando ela toca com a raua balança Quando ela toca com a raua balança Sobre atualizações, o bravo do momento Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento É o pitbull, o sem coleira E a prostituta tá Com as atualizações, o bravo do momento Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento 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 Atualiza seu pendrive pra trocar do seu evento